Música Olá, seja bem-vindo ao 100% Motor, o seu programa que engata a primeira. Espero o sinal verde e sai por aí trazendo informações e novidades sobre a mídia automotiva para você. É verdade, aqui a gente não fala só sobre carros, não. A gente fala sobre tudo quanto é assunto motorizado. E hoje o programa está especial, temos o último episódio da nossa série da Hot Road Brasil, é verdade. A gente que fez essa edição aí com três episódios, você que não acompanhou os dois não tem problema, hoje você vai conseguir entender o contexto aí, vai aproveitar bastante também carros incríveis nessa feira. E também falando em último episódio, a gente também tem a última edição da Expo Air de São José dos Campos, é isso aí. Você que curtiu ver os aviões do nosso outro programa, vai ver agora de novo e muito mais. E saindo da pauta de eventos, a gente vai mostrar para vocês o novo Citroën DS3, isso mesmo. E todas as novidades que acompanham esse carro. E também tem o nosso boletim informativo, que tem sempre uma informação interessante esperando por você. Eu espero você no próximo bloco, não saia daí. 100% motor de volta e para abrir as atrações dessa edição, eu vou chamar agora o nosso último episódio da série Hot Road Brasil. É essa praticamente novela que a gente fez, cheio de episódios interessantes para você. E você confere agora a feira que aconteceu em São Bernardo do Campo. Eu estou aqui no estande da TechArt com o Glaucio, que é construtor de carros e também faz móveis, que vocês estão vendo aí, incríveis, né? Que parece realmente a traseira de um carro, é isso, Glaucio? É isso aí. E como que você faz, assim? Tem muito interesse, o pessoal se interessa muito por esses sofás diferentes, que tenham o formato do carro? Tem bastante procura. Não só o pessoal que gosta de carro, mas muita gente hoje que gosta de decoração, procura uma decoração mais retrô, acaba comprando sofá com traseira, com frente de carro. Entendi. E a pessoa pode escolher o carro que ela quer, a traseira do jeito que ela quer, as cores, como que funciona isso? Pode escolher a cor, pode escolher a tapeçaria. O modelo não, o modelo é limitado, né? Eu tenho alguns carros que eu já faço de linha, né? Então eu tenho a traseira da Cadillac 59, eu tenho a traseira da Belair 57, eu tenho a frente do Mustang 67, tem algumas outras coisas que eu faço de decoração, mas não são todos ainda que eu faço. Aham, entendi. E você é construtor de carros e acabou passando pra essa parte de decoração, móveis, enfim, além desses sofás, ele me contou que eles produzem outras coisas, mesas, mesas de bilhar, como que foi isso pra você? É a pedido dos próprios clientes. O público pediu em você? É, você constrói um carro, o cara fala, pô, eu queria decorar minha garagem, você não quer fazer um sofá pra mim? Aí você faz um, começa a apresentar... O outro gostou também? Exatamente, aí o negócio foi crescendo, hoje a gente tem uma produção grande só nessa parte de decoração. Muito interessante, Glaucio, obrigada, e vocês confiram aí esses sofás incríveis. Eu tô aqui no estande da Easy, eu vou falar aqui com o José, é que eles importam peças, é isso, né? Como que funciona essa importação? Bom, nós importamos nos Estados Unidos os carros antigos e esse material que tá todo aqui que é chamado de memorabilha, que são as geladeiras antigas, as bombas de gasolina, peças de carro, peças de avião, que os colecionadores têm junto com os carros nas suas garagens e fazemos a decoração disso tudo também. Então a empresa trata dessa parte da importação, compra o que o cliente quer lá, ou até o cliente mesmo compra, e a gente cuida da chegada dos bens aqui depois da restauração. Entendi. E tudo que a gente tá vendo aqui, eles são originais ou são réplicas? É tudo original. Obrigada, José. Realmente, aqui é o estande pra colecionador mesmo. Muito interessante esse evento, né? E agora uma pergunta. Você sabia que a Prefeitura de São Paulo iniciou o programa Piloto de Táxi Elétrico? É isso mesmo. Eu até anotei aqui algumas informações, que a Prefeitura de São Paulo e a Aliança Renault-Nissan e a Eletropaulo realizaram uma cerimônia para entrega de duas unidades do Nissan Leaf para inaugurar um programa piloto para avaliar a viabilidade de veículos elétricos, operando como táxi na cidade de São Paulo. É isso mesmo. E quem quiser conferir, essas duas primeiras unidades do Nissan Leaf começam a operar no dia 11 de junho, tá? Aí pertinho. E esse ponto de estreia fica localizado entre a Avenida Paulista e a Rua da Consolação. Então, você que se interessou por essa novidade, confere aí. A gente vai pra um break rapidinho e já volta. A gente vai pra um break rapidinho.